A atenção foi dada a partida para o primeiro pare do programa. Um perigo toma a ponta, vai livrando um corpo inteiro de vantagem, Great For Game corre em segundo, Milgauss aparece em terceiro, Bob Spong vai fazer a diagonal, colou na cerca externa, vai tentando e vai tomando a terceira colocação, tenta a segunda, assim eles passam a primeira para a segunda metade da reta oposta, um perigo mantém um corpo inteiro de vantagem, Great For Game corre em segundo, Bob Spong lá por fora corre em terceiro, Milgauss corre em quarto, verde e amarelo em quinto, em sexto, Plata Queimada, na sétima colocação vai atuando o competidor que é cedo ou tarde, assim corre na primeira metade da grande curva e um perigo, mantém um corpo inteiro de vantagem, vai fazer a diagonal, Bob Spong está demorando para fazer e por dentro ainda tem vantagem, um perigo, agora sim fez a diagonal, o Bob Spong vai tomando a de golpe a ponta, vai livrando um corpo inteiro de vantagem, um perigo corre em segundo, em terceiro, Great For Game, em quarto, verde e amarelo, em quinto, Milgauss, em sexto, Plata Queimada, assim vão se aproximando da reta final e Bob Spong agora tem um corpo inteiro, contorna a curva de chegada e entram pela reta final, Bob Spong linha 2 mantém um corpo inteiro de vantagem, meio corpo já não mantém mais nada, um perigo e Great For Game, passam a brigar pela primeira colocação com o verde e amarelo que foi arrancado para fora, em boa atropelada, vai tentando a terceira, a segunda e junta-se a luta pela primeira colocação, Great For Game e um perigo, brigam cabeça com cabeça e por fora, verde e amarelo, próximo em terceiro, avançando, tentando a segunda e a primeira, um perigo lá por dentro, voltou a ponta, voltou a tirar um corpo inteiro de vantagem, cabo fora, verde e amarelo, passou para a segunda, com Plata Queimada, mais desgarrada, tomando a terceira colocação, na ponta um perigo, mantém não um corpo inteiro, verde e amarelo corre em segundo, Plata Queimada em terceiro, cruza a faixa final, um perigo, verde e amarelo, Plata Queimada, Milgauss, vamos aguardar o placar. Está aí a vitória para a nossa indicação, número 4, o perigo, muito bem trazido aí pelo aprendizinho.